Tá piscando? Tá gravando? Siga meus bons, uma tinha com... Vai fazer 17, 19, 7, 6, 6 Dá um rolezinho Vou pôr ele em Cabo Frio, não dá à toa É... Ver se eu vejo o Thor Ragnarok Pois é Quero ver em 2D, não quero ver em 3D não Mas se eu não tiver em 2D, a gente vê em 3D É, rapá, a tinha vai fazer 20 mil Eu peguei essa moto com 16 nos quebrados, se eu não me engano, né? E... Eu troquei a partilha traseira, que já tava no fim E a dianteira tá meia-vida Acho que já tá na hora de trocar a dianteira já também Pra fazer 20 mil, né? Aí hoje é sábado, dá um rolezinho ali Ih, caralho, vou no carro do caminhão ali Uma folha Ih, a mãe tem rolê pra Santa Mônica Ih, papapá, papapá, papapá Tá piscando Deixa piscando na íntegra Babaca O comportamento da moto mudou muito pros pneus novos, cara Ela ficou mais... mais ágil Os pneus agora tão... não tão quadrados, né? Tem falta de gasolina? Tem não Botei gasolina lá quando fui pro encontro do 600+, mas... Tá rendendo a gasolina E esse retrovisor tá virando curva, hein? Tá que aperta ele aí no parabuso aqui, ó Os pneus são muito assim, né? Aí a moto fica um pouquinho... meio que rabiano Rabiano, é... fica assim, ó Tipo quando você vê aquele vídeo do cara andando, pilotando muito na moto, o cara é nada Aí a moto fica mais ou menos assim, entendeu? Dá medo Ô tiozão, vai passar mesmo? Eu vou te passar por fora, vem 220 vai fácil, mano Tem que soltar esse motozinho O motor ainda tá preso As falta aqui é ruim Então eu não vou me atrever a passar aqui, não As falta aqui é muito ruim, viado Não é aquela coisa assim Ah, não é tão ruim Mas é ruim mesmo Ruim pra dedéu Ó o buracão aí, ó Esse buraco assim, MT-03 e R3, tem medo, viu? Porque eu tenho de caso na internet, de roda quebrada Daí ô, animal Não é tão ruim Caralho, dá duzentão de quarta Dá duzentão de quarta, mano E olha que eu tô sem nada, hein Sem luva, sem casaco, tô de bermuda E tênizinho furreca E a pista aqui não é tão boa Mas eu conheço a pista pelo O- Isso que é perigoso, achar que conhece E papapã, e papapã Caralho, dá duzentão de sessenta aqui, passou Aqui costuma ter blitz às vezes, mas tá tranquilão hoje Tá pensando em mim de carro, mas eu não paguei o documento do carro E queimou na porta do farol Aqui tinha radar, coisa que não tem mais, arrancaram, graças a Deus E papapã, e papapã Passei no amarelo Mas aqui na frente vai fechar também, quer ver É foda Tiozão, vai jogar no meio, vai fazer um corredor aí, tio? Me fodi Tiozão, não sabe pra onde que vai Cara, tem um documentário no Netflix sobre a Ayrton Senna Recomendo ver, viu? Muito legal Podiam fazer um filme, né? Caralho, o cara atravessando ali nem Nem ouvi Baixa alta aqui é muito ruim, velho Pode ir atravessando ali, quer morrer, tio? Eita, caralho Ai, ai E papapã O farol de led ao entardecer assim É, aquele Aquele efeito Lucofusco Lucofusco, eu acho O nome do efeito, sei lá Aquele efeito que não clareia bem Ele realmente não clareia bem Nesse entardecer Parece que não clareia Dá pra ver tudo Mas de noite é muito bom Eu falo de led É esse daqui que eu tô usando Que são quatro leds É, oito mil lumens Porque eu já botei um de quatro mil lumens Puta que pariu Vale nada Tiozinho da bis ali me fechando Tem radar aqui A mãe me perguntou Por que você dá um acelerado quando reduz? Porque a marcha reduz mais macia A mãe Até quando dá uma quicada no kick Dá pra sentir a parte mecânica Quando você passa no tempo Com o kick shifter, né Que eu fiz Cara, a marcha entra muito macia Mas muito macia mesmo Mas tem kick, né Não precisa fazer Passar no tempo Só tô falando que entra mais macia Mas é muito legal Caralho, olha quantas placas aqui de quebra-mola Tava tendo muito acidente aqui Aí botaram esse monte de placa de quebra-mola Poderia ter feito uma passarela, né Mas Tem um radar bem aqui, ó Mas se você passar por aqui, ó Vai de boa, ó Viu? Ih, otário Aqui é perigoso Já vi vários acidentes aqui E onde eu vejo acidente Eu costumo tomar muito cuidado É óbvio, né Se é um lugar que tem muito acidente Você já viu acidente Você tem que tomar cuidado A galera saindo daqui, olha Não fizeram nada aqui Tipo uma Uma entrada pra galera Já vir embalada Tem que entrar de vez ali Aí é foda Essa pontezinha aqui Quando tava antes Trezentinha Gostava muito De passar nessa pontezinha aqui Filho da puta Fechando a porra do trânsito Gostava de passar aqui Porque, olha Tava 120, 130 aqui E a trezentinha, né O maior limite dela É por aí, né 130, 145 O limite dela Aí tá nessa tecidinha aqui Sem carro Com punhinho colado Vinha vazado Acabou frio Sinal pro shopping Aberto Isso aí, galera Ficando por aqui Valeu, valeu Dá um pulinho ali no shopping Comprar alguma coisa E depois eu revorto Valeu, valeu Fui Deixar 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 Obrigado.